Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Queria gravar esse vídeo para trazer um pouco de clareza sobre a Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é um livro sagrado por causa do conteúdo que ela tem, porque nós entendemos que todos os concílios que rolaram na história, eles provam que a Bíblia foi inspirada por Deus e todos os escritos que se encontram dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia foram inspiradas por Deus, iluminadas pelo Espírito Santo para que seus autores viessem a escrevê-la e falar tudo aquilo que o Senhor queria dizer através da Bíblia. A Bíblia tem divisões, elas não se dividem apenas em Novo e Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, corrigindo, livros poéticos, os profetas maiores, profetas menores. Então, no Novo Testamento também temos os evangelhos, livros históricos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais. Então, entendendo que todos esses livros que são históricos, eles são para contar uma história, nos trazer à memória, uma história do povo hebreu, do povo judeu, do povo cristão. Então, a gente entende que aqueles livros que são doutrinários, que regem a doutrina da nossa crença, do evangelho, que nós usamos para isso. Então, por conta desses concílios, o cânon que monta a Bíblia, a gente entende que esses livros foram inspirados por Deus e que as pessoas que escreveram elas foram pessoas inspiradas por Deus neste tempo de 1.500 anos, de Gênesis Apocalipse. Nós temos esse intervalo de 1.500 anos entre as pessoas que escreveram, os autores que escreveram a Bíblia. Constantino foi um imperador romano que se auto-intitulou cristão. Isso não quer dizer que foi Constantino que formou o cânon da Bíblia. Ele não formou a Bíblia. Constantino reinou de 272 a 337 d.C. No século III, a Bíblia, os livros do Novo Testamento já circulavam entre as igrejas cristãs daquela região já há três séculos. Por isso, esses livros que circulavam foram aceitos no Novo Testamento. Constantino não escolheu ou excluiu algum livro. Quem era o imperador para decidir sobre isso? Nós precisamos avaliar a história e entender. Tanto que o primeiro concílio que aconteceu foi durante o reinado de Constantino, que foi em 325 d.C., foi o concílio de Nicéia. E o concílio de Nicéia não determinou o cânon bíblico. Então, a gente precisa entender isso, estudar um pouco a história para a gente entender porque esse concílio de Nicéia decidiram-se algumas coisas, foram falados sobre algumas heresias, várias coisas foram discutidas, mas não entrou na discussão o cânon bíblico. Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente usa a Bíblia para querer defender algumas coisas, a Bíblia é controvérsia. Em hipótese nenhuma, os escritos bíblicos são controversos. Você que é controvérsia. Porque você estuda, você lê, interpreta daquela forma e você acha que a forma com que você interpretou é a correta. E não é. Por isso que as pessoas que dedicam-se ao estudo da teologia, ao estudo da hermenêutica bíblica, a exegese bíblica, que é o estudo da interpretação do que a Bíblia quer dizer, elas vão, primeiramente, na raiz da Bíblia para entender o que aquela palavra queria dizer. Não no português, como você lê e você acha que é. Então, o que eles fazem? Estudam o hebraico, o grego e o aramaico para entender o que aquela palavra em grego queria dizer para trazer uma interpretação correta. Não em achismos. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso quer dizer? Não. Então, vamos estudar o que o pastor quer dizer para o povo judeu, né? Para o povo hebreu. Aquele que cuida das ovelhas, que dá vida pelas ovelhas. Então, a gente precisa entender a interpretação correta da Bíblia. Não é o nosso mero prazer a gente achar que a Bíblia ela não é um livro sagrado. A gente achar que não é bem assim. Porque não é. A Bíblia é um livro sagrado, sim. Porque Deus que inspirou. E o engraçado, que as defesas das pessoas que querem menosprezar a Bíblia são, inclusive, textos da própria Bíblia. Então, chega a ser uma hipocrisia muito grande eu querer diminuir a Bíblia e ainda usando ela para isso. Pelo contrário, ela é, sim, a palavra de Deus. Ela é, sim, a palavra do Senhor. E tudo que nós precisamos saber para o decorrer das nossas vidas está na Bíblia. Então, ore. Peça a iluminação do Espírito Santo na sua vida para que você venha compreender e entender o que a palavra de Deus quer te dizer. Beleza? Então, era essa a ideia que eu queria te trazer. Eu, como professor de princípios básicos da fé cristã, as doutrinas fundamentais da fé cristã, eu precisava gravar esse vídeo em defesa da Bíblia. Não que ela precise da minha defesa, mas porque eu queria expor isso para vocês, porque ela mesmo se complementa, ela mesmo se responde num texto que você acha que tem uma divergência. Outro texto vai responder àquela divergência que você achou que tinha, mas, na verdade, não tem, porque ela é um livro completo. E Bíblia, a palavra original da Bíblia, algumas pessoas falam biblioteca, mas a ideia é de quê? De livros, vários livros, um amontoado de livros, de 66 livros inspirados por Deus. Ela é a palavra que Deus deixou para nós como revelação do seu plano para as nossas vidas, o plano de salvação, onde Jesus é o centro e ele é justo e nós somos injustos diante da presença do Senhor. Nós merecíamos o inferno, mas por Jesus ser justo e morrer pelos nossos pecados é que nós tivemos acesso a Deus. Pessoas impuras, injustas de estarem na presença do Senhor se nos tornamos pessoas que podemos alcançar a presença do Senhor. Beleza? Se você tem interesse nesse curso que eu falei, que eu faço parte, sou um dos professores desse curso, dou esse curso na Igreja Presteira de Vila Formosa. Se você tiver interesse em participar, eu estou dando essas aulas por vídeo chamado online nesse tempo de quarentena. Será um prazer agregar o seu conhecimento em relação à palavra do Senhor e às doutrinas da fé cristã. Tá bom? Que Deus te abençoe. Me chama no inbox se você estiver interessado nesse livro. Que Deus te abençoe. Abraço! E aí Vamos lá.